Para a aprovação da população, eu estou hoje no partido do retorno interno e quero pedir a vocês o apoio maciço de toda a sociedade caixense para darmos continuidade em nossos trabalhos, na área da saúde, na parte da infraestrutura, a educação, enfim, todos os segmentos do poder público municipal. E quero pedir que eu tenha aqui e toda a população tenha aquele apoio maciço ao nosso prefeito Padre Tio e para o Maranhão Júlio, que será, e se viramos, iremos dar continuidade a esse trabalho lá, brilhante e maravilhoso por esse prefeito com a nossa cidade.